O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Estamos começando o céu do mês de julho de 2021, começo do inverno aqui para o Hemisfério Sul, e também uma das melhores épocas para a observação do céu. No começo da noite do dia 2, observe o encontro do planeta Vênus, e o aglomerado de Presépio, a oeste na constelação de Câncer. Ao longo do mês, você encontra Vênus como um ponto muito brilhante, no final da tarde e começo da noite, na direção do pôr do Sol. No dia 5, o Mercúrio estará em sua máxima elongação, o que significa que o planeta estará o mais distante do Sol no céu, facilitando bastante a sua observação. O encontro é na direção leste, antes do amanhecer, logo acima de onde o Sol nasce. O planeta estará na constelação de Touro. No dia 5, a Terra atinge o Afélio, ponto em sua órbita de maior distanciamento entre a gente e o Sol. Se você tiver um telescópio em casa, aproveite o dia 7 de julho para observar o cometa 15P barra Finlay, porque nesse dia ele atingirá o seu maior brilho. Você vai encontrar esse cometa na constelação de Touro, na alta madrugada nordeste, um pouco acima das Pleiades. Ainda de olho em Mercúrio, no dia 8, ele encontra a Lua, que vai estar bem pouco iluminada, pouco menos de 3%. A gente vai conseguir ter uma visão bacana de Mercúrio até mais ou menos o meio do mês. Depois disso, o planeta já vai ter caminhado o suficiente em direção ao Sol, sendo fuscado por ele. Nos dias 11 e 12, observe o trio Lua, Vênus e Marte, no horizonte oeste, sobre a constelação de Câncer. Você encontrará Marte próximo a Vênus ao longo do mês todo. Não será difícil de reconhecer a dupla. Vênus é muito brilhante, e Marte tem um característico brilho avermelhado. Durante a primeira quinzena do mês, Vênus e Marte vão se aproximar cada vez mais, até que no dia 13 de julho estejam separados por apenas 1 terço de grau. Nos dias seguintes, eles passam a se afastar novamente. Dessa forma, na primeira quinzena do mês, você encontrará Marte logo acima de Vênus ao entardecer. Já na segunda quinzena do mês, Marte terá ultrapassado Vênus, se posicionando logo abaixo dele. Nos dias 24 e 25, a Lua encontrará os planetas Saturno e Júpiter. O melhor momento para observá-los em julho é por volta da meia-noite, onde estarão bem altos no céu. Mas a partir das 8 e meia, você já consegue ver os dois planetas acima do horizonte leste. Os dois gigantes gasosos caminham ao longo da noite em direção ao oeste, e podem ser encontrados até o amanhecer. No dia 29, observe o encontro entre Marte e a estrela Regulus, da constelação de Leão, ao oeste, logo após o pôr do sol. Finalizamos o mês com o pico da chuva de meteoros Delta Aquaridas, que acontece no dia 30. Seu radiante está na constelação de Aquário, por isso o nome Delta Aquaridas, mas os meteoros, como sempre, podem ser encontrados em toda a região ao redor do radiante. E claro, para observar qualquer chuva de meteoros, você tem que estar o mais longe possível da cidade. Para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês as fases da lua para julho de 2021. Esse mês é mais do que especial, porque a gente está comemorando um ano de céu do mês. Eu agradeço muito a todo mundo que tem visto os vídeos, também ao Salvador por ter aberto aí um espaço no canal dele, para trazer esse conteúdo para vocês. E como eu sempre falo, qualquer dúvida ou sugestão, os comentários estão sempre abertos. E me sigam nas minhas redes sociais, que estão bem aqui embaixo. Nos vemos então no mês que vem, para mais dicas de observação. Bons céus!